Olá, você que é assinante do nosso blog, blog do Cristiano Gonçalves, eu estou nesse momento na cidade de Curitiba, isso mesmo, estou no centro de Curitiba, mais precisamente numa estação, estou numa estação de trem, estou aqui com a Rosane dentro de um vagão, você pode perceber que estamos dentro de um vagão, que é o vagão da cultura, e eu vou fazer uma entrevista com a Rosane para ela contar para a gente um pouquinho o que é este vagão. Tudo bem, Rosane? Tudo bem, Cristiano. Então você administra aqui, trabalha como estagiária no vagão da cultura, que é uma biblioteca. Isso mesmo, o vagão funciona como uma biblioteca, nós recebemos também escolas que se cadastram e vêm fazer visitas aqui com as crianças, as crianças têm oportunidade de estar em contato com os livros, de fazer algumas atividades, enfim, e se quiserem emprestar os livros para levar, enfim, a gente faz um cadastro, não só para as crianças das escolas, mas para qualquer pessoa que queira vir aqui no vagão e emprestar esses livros. A gente recebe também doações, as pessoas que tiverem livros e quiserem doar, quiserem participar dessa corrente de empréstimo da leitura, podem trazer seus livros aqui e pegar emprestado também. Que legal. Aqui também se percebe que, através dessas imagens ao nosso redor, conta-se um pouco da história da ferrovia, do vagão, da estação, como é que é isso? Exatamente, Cristiano, aqui a gente tem um pouco da nossa história, as pessoas que vêm aqui sempre ficam muito impressionadas, porque a gente tem fotos desde o início da construção da ferrovia, então é muito interessante de ver como é que as pessoas conseguiram superar as dificuldades da época, como não tinham recursos, enfim, e conseguiram construir uma estrada tão bonita, no meio de uma paisagem muito interessante. Muito interessante. Muito interessante. Então, isso chama bastante a atenção das pessoas que vêm aqui visitar o vagão. E essa estação, ela está realmente no centro, bem central. Isso, isso. Está no centro de Curitiba, nós estamos próximo à rodoviária também. Aqui é uma região de bastante passagem, por isso que a gente recebe bastante visitas de pessoas que estão passando aqui, ficam curiosas com o vagão e entram para descobrir o que é que tem dentro de um vagão. E aí, isso surpreende quando vêem que é uma biblioteca. Que legal. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. E esta ferrovia está funcionando ainda? Ela funciona, sim, ela funciona. Ela está em atividade. Transporta passageiros? Transporta passageiros, faz um passeio turístico lindíssimo, que vai até a cidade de Morretes. E é um passeio histórico, a gente mergulha um pouco na história. É um passeio turístico? É um passeio turístico que conta, sempre dentro do vagão tem uma pessoa que vai contando um pouco sobre a construção da ferrovia. É muito interessante e muito bonito também. Aqui, então, você empresta livros e não doa livros? Você recebe doações de livros? Eu recebo doações de livros, exatamente. As pessoas vêm, emprestam o livro, levam e depois trazem de volta. Se tiver algum livro que queiram doar junto, também nós acertamos. Que legal. É interessante a gente observar que esta é uma ideia que pode ser levada também para as empresas de ônibus, né? Que de repente, porque tem um prazo que os ônibus podem rodar, depois de um certo tempo eles não podem mais estar em atividades. E esses ônibus podem ser transformados também em uma biblioteca. Por que não? Sim, isso é uma ideia que pode gerar outras ideias, né? No mesmo segmento. Então, ideias que possam trazer, mas que possam fazer com que a sociedade cresça na parte cultural é muito, muito interessante. Tem algum site, Rosane? Um site, algum endereço eletrônico para as pessoas poderem saber um pouco mais desse projeto? Olha, aqui a gente tem um folheto, um folder que vai ter todas essas explicações, tá? Que tem a... Tem fotos aqui também, né? Tem fotos, tem. Tem uma cronologia histórica, né? Isso, isso. É muito interessante essa... a história toda dessa ferrovia. E é em parceria com a prefeitura, eu estou vendo aqui. Isso, isso. Tem a Secretaria de Educação, né? Do Estado, que também é... Fundação Cultural. A Fundação Cultural, enfim, que está fomentando essas ideias, né? Então tá. Eu queria te agradecer, Rosane. Foi um prazer estar com você aqui no Vagão da Cultura. Esse projeto, esse projeto dessas filmagens em cada cidade desse país grande que é o nosso Brasil, visa mostrar as coisas que funcionam, as ideias boas que podem ser levadas para todo o nosso país, tá? Muito obrigado a você que acompanha, então, o nosso blog. Muito obrigado, Rosane. Parabéns, então, à Ferrovia Vagão da Cultura, não é isso? Isso, isso. Eu é que agradeço. E a Ferrovia Serra Verde? Isso, a Serra Verde Express. Serra Verde Express. Isso, isso. Que faz esse passeio turístico. Que legal. Nós vamos fazer esse passeio. Isso. Vale a pena, vale a pena. Ok. Muito obrigado a você, então, assinante do nosso blog. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.